Alguns sinais de que você tem ansiedade. Assiste até o final, porque você pode acabar se identificando. Número 1. Você perde a concentração muito fácil. Vou dar um exemplo. Você está em sala de aula e você se distrai a qualquer momento. Você não consegue prestar atenção naquilo, naquele determinado assunto. Uma caneta cai do chão do seu lado, você olha, porque aquilo te chamou mais atenção do que o assunto lá na frente. Segundo sinal. Você arrói muito as suas unhas. Terceiro sinal. Você toca frequentemente no seu rosto. Assim, ou cutucando. Número 4. Você fica mexendo a sua perna toda hora. Número 5. Pensar demais. Você pensa em um milhão de possibilidades que podem acontecer e que não vão acontecer. E você sempre imagina o pior cenário. Número 6. Você fica se preocupando com algo que aconteceu há muito tempo atrás. E que provavelmente todo mundo já esqueceu, menos você. E o último é você ficar se preocupando com exatamente tudo. Nem tudo está nas suas mãos. Você sempre pensa no pior, no negativo. E aí, se identificou?